Olá pessoal, a grama é verde. Existem pessoas que fazem a política do nosso país, que parecem não se importar não querer fazer o nosso país dar certo, desenvolver, trazer a segurança, porque a gente precisa da segurança para o nosso país andar, para a gente produzir, para atrair o turista, o investidor. A gente precisa de segurança, a gente precisa de um Estado mínimo, atrativo, que não tenha tanta burocracia e nem um sistema tributário ou imposto tão pesado. Mas parece que as pessoas entram lá, muitas pessoas entram muito mais com um projeto de poder, com um projeto próprio, querendo usar a máquina do Estado a seu favor, ao invés de usar do modo certo, que é usar a favor da população, a favor do próprio país, do desenvolvimento do país. Porque para fazer isso era só usar os modelos que já deram certo, reduzindo impostos, para atrair mais, para arrecadar mais, é reduzindo os impostos, é simplificando e não dificultando. E aí todo mundo ia ter mais emprego, todo mundo ia ter uma produção maior, uma oferta maior de produtos e assim, produtos mais baratos, mais concorrência. E o país anda, mas prefere seguir modelos de países que não dão certo, de países pesados, controladores, admira regimes controladores, regimes que fazem sua população sofrer, ajuda, apoia regimes, apoia ditadores, pessoas que governam seus países de uma forma bem controlada e que por isso aquelas populações vivem na miséria. Por quê? Por conta de uma administração pesada. Então o governo, quando ele é muito pesado, ele mais atrapalha do que ajuda. Uma das melhores formas do governo ajudar o país a andar é não atrapalhar, é não atrapalhar os criadores de riqueza de um país. Então nota-se claramente que essas pessoas não estão preocupadas muito com a segurança, elas estão preocupadas apenas com a segurança delas, porque as pessoas que trabalham no setor de segurança, elas vão em locais críticos, onde existe a insegurança, onde existe ali a criminalidade dominando, o tráfico dominando, e ele sobe sem proteção, sobe sem segurança. Por quê? Qual é a lógica que tem nisso? Qual é a magia que tem que faz uma pessoa que é do ramo da segurança, que é contra o bandido, vai até o ponto onde se encontra o bandido e vai desarmado e sobe o morro e faz um encontro ali pacífico. Ninguém conseguiria isso se não tiver algum acordo, alguma coisa para chegar até lá. Então isso deixa muitas perguntas no ar, perguntas que não são respondidas. e aí são pessoas que não fazem nenhuma fala dura contra o bandidismo, não tem nenhum programa para apresentar que vai promover a segurança, mas ao contrário, quando vem suas falas, é de que a polícia está sendo forte demais, desproporcional, a polícia deve reduzir essa força que ela tem. A polícia primeiro tem que ver se aquele bandido realmente é bandido, aquele cara que está portando uma arma de bandido, cara de bandido, em locais considerados como locais frequentados por bandido. Primeiro tem que ter certeza para poder atirar, espera o bandido atirar primeiro para poder o policial atirar. Tem pessoas que querem andar nessa direção e entram para trabalhar na segurança do nosso país. Então é claro que vai apoiar, vai ajudar dessa forma, vai acabar contribuindo com a insegurança. E aí um país inseguro já sabe, não tem atratividade, não tem condições das pessoas viverem bem, não tem condições do investidor vir para cá, o turista e nada anda. Mas essas pessoas parecem querer isso mesmo, parecem querer o caos. E aí aumenta o imposto sobre produtos industrializados e chega a quase 50% nos produtos de munição, de arma de fogo, que na verdade armar a população de bem, a população de bem se arma para se defender e não para atacar como faz o delinquente. A população de bem se arma para proteger o seu patrimônio, para complementar aquela proteção que o Estado, que o governo, o policiamento do governo não consegue dar totalmente. para que a gente tenha dessa segurança, a gente possa produzir e conduzir esse país e dar uma manutenção boa para esse país, através da nossa produção, através da segurança que nos permite fazer isso. Então a gente quer segurança principalmente, primeiramente para o nosso país, para poder a gente produzir. Então a gente vê e nota-se claramente que são pessoas que de longe falam uma coisa, vamos acabar com a guerra, é muito fácil acabar com a guerra, mas quando chega lá não tem nenhum plano concreto, nenhuma palavra de negociação inteligente, interessante, quanto mais fala-se bobagem e aí foge quando chega mais para perto. Acha que tem apenas o poder com a sua fala de pedir para as pessoas pararem e elas pararem, elas têm os motivos que vêm de longe, para elas estarem inseridas nessa guerra. Mas talvez pessoas querendo ganhar o prêmio Nobel da Paz, eles tentam, e aí eles fazem uma cena muitas vezes vergonhosas porque não tem nenhum conteúdo que realmente vá produzir efeito na busca da paz perante as pessoas que estão em guerra. Então pessoas que apoiam, pessoas que nas suas falas não fazem nenhuma fala dura contra a insegurança, contra a criminalidade, e que nas suas leis eles buscam leis, eles permitem que sejam criadas leis que favorecem a criminalidade, como, por exemplo, os partidos que criaram a lei do a lei, por exemplo, na Califórnia do furto por necessidade. Ali está ajudando a criminalidade, aumentando a insegurança e destruindo aquela economia, aquele comércio, daquela localidade. As pessoas demitem, os funcionários fecham as lojas e vira o caos. Por exemplo, a lei de auxílio-recrução aqui no Brasil, onde o salário é bem maior do que o salário mínimo, então, será que isso não vai estimular? A pessoa prefere ganhar um salário maior do que um salário mínimo trabalhando aqui fora. e aí não faz uma busca forte para encontrar programas, uma forma de combater a insegurança, mas as leis que têm dado mais atenção, geralmente, esses partidos, principalmente os partidos de esquerda, são as leis progressistas, são as leis de... eles buscam colocar em prática leis como ideologia de gênero nas escolas para as crianças, são esse tipo de coisas. São leis que favorecem essas minorias, o feminismo, esses grupos que eles mesmos, que esses partidos e essas pessoas que apoiam esses partidos criaram, criam essa divisão, dividindo a sociedade em grupos, naquele dividir para conquistar, e aí, e aí, implanta na cabeça deles de que eles estão sendo perseguidos, massacrados, de que eles estão sendo vítimas, e que eles precisam de estar junto ali naquele grupo para ter uma proteção, e o governo vai ajudar a proteger, alguém vai ajudar a proteger, eles têm apenas que seguir essas regras, que seguir essas eleições, que vai dar tudo certo, quando, na verdade, todo mundo está junto, vivendo as mesmas consequências sobre o mesmo país, sobre as mesmas leis. Então, não existe essa coisa da divisão, essa divisão são ideologias que são implantadas para dominar a população em grupos. Então, a gente viu esse governo, esses governos, que quando eles entram lá, aumenta a insegurança também para o produtor rural, mais invasões pelo movimento de sem terras, que não é uma forma muito inteligente, interessante de fazer a reforma grada no nosso país. O governo, acho que ele tem muito mais força para fazer de outras formas, porque o governo é quem está com a máquina na mão. Ele pode, por exemplo, ir dando títulos de terra para os que já estão assentados e continuando esse programa. Aquelas pessoas já assentadas, elas passam a produzir e ali gera mais receita para o governo. o governo pode investir novamente ampliando esses lotes, essas terras, distribuindo a terra para novos agricultores e assim a reforma agrária vai se amplificando no nosso país de uma forma legal e não com invasões, não invadindo propriedade de pessoas que já estão lá há muito tempo, que já cuidaram, já lapidaram e a pessoa simplesmente ir lá e tomar essas terras, tomar aquilo que já foi construído com o suor de muitos dias. Eu acho que o nosso país é grande, é um território muito grande que dá para dividir terra para todo mundo. Então, as pessoas têm que aprender a começar do zero, aprender que elas têm que produzir para poder colher alguma coisa, elas têm que produzir e é isso que tem que ser feito. O governo tem que dar liberdade para as pessoas produzir, cada um para si, é dessa forma que a gente vai conseguir desenvolver o nosso país e melhorar as condições da nossa própria vida, cada um, e o próprio governo vai arrecadar mais e ganhar mais quando isso acontecer. E para isso, o governo precisa apenas entender que quanto menos ele interferir na sociedade, na vida das pessoas, na economia, na vida de quem produz, mais a produção vai ser maior, mais as pessoas vão viver bem, vai existir mais emprego, mais produção e vai ser melhor para todo mundo. Para isso, tem que criar programas, tem que construir, montar um Estado, montar um governo simples, um governo limitado, um governo que não se pretende, não se propõe ser dono de tudo e de todas as empresas, dos bens de produção, mas que quer e que busca apoiar um setor privado forte, porque é o setor privado sendo forte que todo mundo vai viver bem, que vai ter liberdade para alguém que não tem nada construir alguma coisa e quem tem já uma produção ali ativo continua produzindo e ajudando a manter o nosso país de pé. Mas quando o governo vai dificultando, que as empresas vão fechando, que vai desempregando todo mundo, cresce a massa dependente do governo e vira o caos que a gente viu nesses outros países aí, Argentina, Venezuela, Cuba e outros países onde a população não tem as mesmas condições que a gente ainda tem aqui, porque a gente ainda tem um requício, um pouco de liberdade no nosso país. Então, é claro que essas pessoas que entram no governo, elas têm condições de fazer o Brasil dar certo, elas têm experiência, já governaram durante muito tempo, mas nota-se claramente que eles não querem fazer isso, porque eles preferem adotar leis que vai dificultar tudo na nossa sociedade, principalmente quando não tem segurança, não coloca a economia em primeiro lugar, porque é da economia que vai sustentar todos os outros setores. E aí, quando eu falo em economia, é uma economia que está inserida na forma de igualdade, na forma de distribuição de renda, pois é uma economia que está presente na vida da sociedade em geral, nos pequenos produtores, em alguém que está começando agora, em alguém que está montando o próprio negócio, alguém que está tendo condições, liberdade para colocar em prática um programa, um projeto que ele tem, é assim que o país vai bem, quando alguém tem a liberdade, quando o governo dá condições para as empresas que já estão estabelecidas continuar produzindo e gerando emprego e renda e produção no nosso país e quando abre liberdade, oportunidade, quando tem condições nas pessoas colocar em prática os seus projetos, quando tem condições, quando o governo gera as facilidades, as condições para as pessoas cada vez mais trabalhar como autônomo, como independente, é dessa forma que o nosso país vai andar e para isso tem que prezar pela segurança, tem que prezar pela liberdade em todos os sentidos, estimular o investidor, o empreendedor e não afugentar com políticas que fecham as empresas, com políticas que desempregam a população, com políticas onde o governo quer abocanhar tudo, controlar tudo e deixar as pessoas apenas dependentes do governo. Quando ocorre dessa forma, o país vira um caos como a gente já viu em outras países aqui ao nosso redor.